Por meio de uma ação policial no Vale do Aço, um homem de 52 anos, ele foi preso com quatro armas de fogo em Ipaba, segundo a Polícia Militar. A prisão foi registrada próximo ao local onde ocorreu um assassinato, o assassinato de Glauber Antônio de Almeida. E a Gisele Ferreira tem detalhes pra gente desse caso, dessa atuação da polícia, né? É, foi uma operação. Quando é que foi a sua operação, hein, Gisele? Nico, esta operação aconteceu ontem em Ipaba, após o homicídio registrado no município. A polícia recebeu denúncias anônimas de que um homem de 52 anos estaria armado. E a polícia foi até o local indicado na denúncia anônima e ali apreendeu um revólver calibre .38, um outro calibre .22, dois revólveres também de calibres desconhecidos e diversas munições. Então, este homem estava bem armado ali na localidade, é uma localidade conhecida por uma zona quente de criminalidade. E os policiais, na tentativa de elucidar este homicídio que aconteceu ontem com o assassinato do Glauber, acabou prendendo este homem. Agora, Nico, sobre a possibilidade de que ele tenha envolvimento com esta morte, não foi mencionado na ocorrência da Polícia Militar, mas será investigada. Eu volto com você. É, e a gente vai acompanhar de perto, né, Gisele, os desdobramentos aí. Muito obrigado.